O que é a Assembleia Municipal? Excelentíssimos convidados, meus senhores e minhas senhoras, prezados e prezadas irmãs e irmãos munícipes da cidade de Palemana. Queria, antes de mais, pedir ao meu antecessor, ao presidente Pio Matos, que está aqui, para que possa subir aqui ao código, porque é um lugar que ele conquistou por merecimento do munícipes de climática. Quero também anunciar a presença, neste lugar, de um convidado especial, um filho desta terra, que soube galgar vários quilômetros fora da cidade de Palemana e mostrar a sua veia poética, ganhando prêmios não só em Moçambique, mas também além fronteiras. Refiro-me ao nosso convidado de honra, o escritor, filho desta terra, Eduardo Cosley White. Quero também cumprimentar e agradecer de forma muito especial a presença do secretário e mãe a esta categoria, por portaria número 1, de 21 de agosto de 1942, publicada no Boletim Oficial nº 32, barra 1942, formalizando o despacho do então ministro do Ultramar, Francisco Vieira Machado, dado na antiga cidade de Lourenço Marques, hoje no Apunto. Foi há 71 anos que a nossa cidade foi elevada à categoria de cidade. Este despacho deveu-se, segundo, nele se inscreve e, com a vossa permissão, passo a citar. Em consideração ao natural desenvolvimento da vila de Kilimane, capital da província da Zambésia, desejando dar público testemunho de apreço pela atividade e labor da população, que com carinhoso interesse pela terra, transformou completamente a vila de Kilimane. fim da citação. E aí E aí E aí E aí